Bastou uma manhã de chuva forte para o Rio das Almas surpreender moradores e turistas de Pirenópolis. Nesse ponto, a água quase passou por cima da ponte histórica, que fica no centro da cidade e tem cerca de 4 metros de altura. Em dias normais, esse é o cenário aproveitado por muita gente para se refrescar. O volume de água na terça-feira foi tão grande que invadiu alguns comércios e causou estragos de móveis e eletrodomésticos. Esse morador de Pirenópolis acredita que a cheia excessiva dos rios não é por acaso. Se o pessoal desmata nascente, que é a água que precisa, é necessária, e também as margens, quando a enchente ou as chuvas vêm, ela não tem coisa para segurar, nem para entrar e nem para sair. Então vai ter um espaço no rio, margens do rio, mata ciliar, mata que estão beirando os rios, os corpos, as coisas. Isso não vai ser respeitado, é a coisa voraz do empreendimento turístico e dos empreendimentos imobiliários, que vê o duco acima de tudo. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, choveu cerca de 40 milímetros na cidade na terça-feira, o que corresponde a 17% do esperado para todo o mês de janeiro. Aqui na sede urbana, na cidade de Pirenópolis, a água acabou por adentrar algumas residências na região conhecida ali como Passagem Funda, e também alguns comércios aqui do Centro Histórico, próximo à Ponte de Madeira. Mas o pessoal já estava avisado sobre a possibilidade dessa enchente, e assim que perceberam a minha situação de risco, já buscaram um local seguro. Não há relatos de vítimas, não há relatos de pessoas com integridade física atingida, mas apenas de danos materiais. Apesar das imagens impressionantes, o único estrago mais grave foi a queda de uma ponte de aço que ligava o bairro do Alto do Bonfim às Pedreiras. A ponte de aço acabou de ir embora. Acabou a ponte é nossa, acabou de ir embora a ponte. Hoje, a situação já era diferente, segundo o coordenador da Defesa Civil de Pirenópolis. Por precaução, donos de propriedades turísticas têm proibido acesso às cachoeiras na região durante esse período de alerta para chuvas intensas. A gente teve reunido ontem com os representantes dos atrativos turísticos, dentre eles os proprietários das cachoeiras, e eles nos falaram que enquanto perdurar a situação de chuvas intensas, eles permanecem fechados, vamos dizer assim. Mas há uma perspectiva de melhora de tempo já para amanhã, e a gente acredita que o pior já tenha passado. A gente acredita que nesse final de semana, lógico, a depender da condição climática, eles já tenham condições de reabrir. O gerente do CIMEGO explica como deve ficar o tempo nos próximos dias. Essas chuvas ainda vão continuar até a próxima quinta-feira, e podemos ter chuvas volumosas. A partir de quinta-feira para sexta, já teremos aí a desintensificação desse sistema, esse corredor de umidade. Então, por enquanto, a população tem que manter a atenção nessas cidades, já que houve já o transbordamento e alagamento das cidades. E aí